Pastor Viana, como identificar o falso e o verdadeiro pastor, ou mercenário, né? Mas eu vou usar a expressão pastor, como identificar o falso e o verdadeiro pastor? Eu penso que existe nesse o falso e o verdadeiro pastor, a gente poderia... Como identificar o pastor e o mercenário, o lobo e como combatê-los nos dias de hoje? Irmão Fábio, a gente precisa ter muita responsabilidade no que a gente fala aqui. São milhares de pessoas que estão nos ouvindo, depois com os cortes vão ouvir muito mais ainda, né? A gente precisa ter muita responsabilidade. O que o povo hoje mais gosta hoje é de falar mal do pastor. O povo mais gosta. Você deixa lá e diz aqui, ó, entende? E devemos ter muito cuidado com isso, né? Tem pessoas hoje que só sabem falar mal do pastor, mas não conhecem a história do pastor, né? Hoje, alguém vê aí um pastor com um carrinho bom, com uma casa boa, mas não sabe a história desse pastor. Como é que ele começou? Está aí há 20, 30, 40 anos, né? Sofrendo na obra. E pastor, meu amado? Pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Pastor é diferente de qualquer profissão. Qualquer profissional tem horário para comer, tem horário para almoçar, tem horário para sair. Pastor não tem. Pastor, se for possível, ele tem que ficar 24 horas de stand-by. 24 horas para atender o povo, entende? Foi feita uma pesquisa. O pastor está entre as dez profissões que mais sofrem. O pastor tem depressão, ansiedade, doenças psíquicas da alma. Tudo por causa do trabalho pastoral. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, respeito com esses homens de Deus, respeito com a história deles. E agora, no contexto aqui do falso pastor, né? O falso pastor, eu vejo ele aqui como o mercenário. O mercenário é aquele que só está atrás do dinheiro. Tudo que ele faz é visando dinheiro. Então, não existe o mercenário mocinho? Não, nem existe. Isso aí é coisa, pastor Nico, não existe nenhum contexto da Bíblia, nem na história. Ninguém vai falar de um mercenário bonzinho. Mercenário, no contexto de João X, é pejorativo. Mercenário de João X não é pastor. Mercenário de João X, ele deixa as ovelhas sofrerem, ele deixa o lobo atacar as ovelhas. Mercenário deixa as ovelhas a mercer. Ele deixa ela morrer. Então, o mercenário era inimigo do pastor? Nós não fomos chamados para isso, nós. Nós fomos chamados para apacentar. Paulo foi muito categórico. E Deus nos chamou. Por isso que a Bíblia vai falar que é Deus que dá pastores para a igreja. Deus nos escolheu para quê? Para a gente alimentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, defender as ovelhas. Aí entra o ministério apologético. Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 1, que eu fui posto para defesa do evangelho. Então, quando vem os falsos ensinadores, precisa de apologistas, homens de Deus, para defender a fé. Aí Paulo vai falar também lá em Segunda Escura, capítulo 2 lá, que tem ministro que se transfigura de anjo de luz. Parece que é ouro, mas não é. Está aí enganando. E devemos ter muito cuidado com isso. muitos ensinamentos falsos. Hoje estamos aí na era da internet. Todo mundo hoje pode ter uma câmera aí e ir dentro da sua casa falar. A gente vê falso profeta o dia inteiro nessa internet aí. O que mais a gente vê é falso profeta. Isso aí. Entende? Certinho, pastor Júnior Viana, pastor Rodrigo Siqueira. Como identificar o falso e o verdadeiro pastor, o lobo, nesses dias que nós vivemos? Então, na minha concepção... E como combatê-los? Pastor Fábio, combater pela palavra, não é? Pela unção, pela revelação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que traz-nos a revelação e o discernimento, que é um dos dons que mais falta na igreja atual. O discernimento. Que um pastor me disse uma vez que estava pregando aos jovens e ele pregou sobre os dons. E no outro dia ele perguntou para um dos jovens que estava lá, você lembra o que eu falei ontem, o segredo dos dons? Ele disse sim, sim, ele tentava lembrar daquele, aquele, aquele, eu lembro daquele sacaulance, o dom do discernimento, sacaulance. Boa! O que está faltando hoje no nosso meio é sacaulance, de quem é e quem não é. Mas como eu faço isso? É natural? É visível? Não. Eu posso errar. Não é? É pelo Espírito. É revelação do Espírito. O lobo seria aquele devorador, aquele que dissemina ódio, discórdia, falsas teorias. E aí tem muitos dentre nós, mas no conceito dos coachings, as pessoas que vêm disseminando um falso evangelho, um evangelho interesseiro, um evangelho frívolo, passageiro, efêmero, um evangelho fraco, raquítico, anêmico. E por isso tem muitos fracos e doentes e que dormem, dormindo. Tem muitos que não conseguem ter o Espírito para examinar a si próprio, não é? Como o apóstolo Paulo recomendou aos Coríntios, capítulo 11, é o nosso texto-auro tão lido pouco praticado. 11 e 23 em diante, de 1 Coríntios, texto-auro da ceia, não é? E os falsos pastores são esses, na minha visão. Aqueles que trabalham em prol de uma causa própria, não é? Assim como os mercenários, que trabalham visando um lucro e não o reino de Deus, não a visão espiritual, não cumprir com a missão que lhe foi dada. Porque missão dada é missão cumprida para aquele que não olha o resultado final financeiro, não é? Mas o pastor enganador, ele trabalha com torpe ganância, com mentira, com inverdades, não é? Com falsidade, com amor próprio e não amor pelas ovelhas. E o pastor verdadeiro, ele trabalha sem isso, sem essa torpe ganância. Trabalha com humildade e um dos grandes elementos aí para definirmos o pastor verdadeiro é o pastor, não é? Segundo o coração de Deus, é a verdade. O que está faltando no nosso meio hoje em dia é trabalhar com a verdade, não é? Tem muitos que se dizem pastores, mas são inverdades, são cheios de inverdades, não é? E o que precisa verdadeiramente é trabalhar na vontade de Deus, não é? Não ser dominador, mas ser um trabalhador que honra com o chamado de Deus, não é? Perfeito, pastor Rodrigo, vamos lá, pastor Lincoln, pastor Lincoln, como identificar o falso e o verdadeiro pastor? Eu vou reformular essa pergunta para o senhor aqui, tá? Como identificar o falso e o verdadeiro pastor, o lobo e o mercenário? E como combatê-los nos dias de hoje? Veja bem, se você chega hoje numa denominação, por exemplo, vamos pegar a nossa. Eu considero que Colombo hoje tem um pastor, né? Um pastor e nós somos todos seus auxiliares. Pastores? É, pastores. O mercenário que nós estamos tanto tacando pedra, eles eram escolhidos pelos pastores. Por exemplo, eu fui escolhido pelo pastor Edil Siqueira para estar ali desempenhando uma função. Foi feito um trato entre nós. O pastor Edilson foi chamado por Jesus para desempenhar um trabalho de um outro tipo de responsabilidade. Mas se eu colocar o mercenário como ladrão, então o que ele está fazendo lá? Por que o pastor chamaria ele para estar ali? Será que não seria um ladrão como fuga da realidade? Não seria. Porque ele está trabalhando só com base no que ele recebe. Mas se ele foi acordado, se ele foi combinado, como que ele pode ser chamado de ladrão? Jesus, ele nos chamou e disse, olha, eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo o seu trabalho. Ele contratou-nos. Ele é o pastor. Nós somos os mercenários. Porém, nós temos que fazer esse papel de forma brilhante para não sermos reprovados no trabalho que nós estamos fazendo. Então vamos fazer de forma... Não vamos condenar os mercenários. É uma profissão. É uma profissão. É um serviço. É um trabalho. Então foi falado aqui, o pastor Júnior Viana, ele se contradisse no que ele falou. Porque se você pegar a história, esses homens, você olha ele com um carro bom, uma casa boa, e você critica ele, mas você não sabe quanto ele trabalhou. Mas espera aí, se ele trabalhou para isso, ele teve, ele ganhou, não foi roubado, ele não roubou, ele foi bem sucedido no seu trabalho. Agora, como identificar? Fidelidade. Fidelidade mostra a pessoa quem ela é. Então, se ela é fiel, ela está aprovada. O pastor aqui do texto é Jesus. Não tem como, Jesus não colocou nós no mesmo patamar que ele. Ele não vai dividir conosco aquilo que é só dele. Então, no texto, ele é o pastor. O lobo é aquele que arrebata, que quer para si. É a concorrência. É o que tenta tirar aquilo que é de Jesus. O mercenário é aquele que desempenha o serviço. E a ovelha? A ovelha é o povo. Somos todos nós. Pastor Lincoln, aproveitando a sua fala, deixa eu só fazer uma pergunta especial para o senhor. Senhor, a palavra mercenário, hoje em dia, em nosso contexto, soa de forma pejorativa. Tanto é que nós estamos em um debate aqui. Soa de forma pejorativa. Soa de forma pejorativa. Infelizmente. Então, o senhor concorda conosco que chamar um pastor de mercenário hoje não é legal? Não, não concordo. Eu concordo em nós tomarmos de novo esse tema e tirar essa palavra pejorativa e entendê-la como ela é. Entender o que a Bíblia está dizendo. Naquele texto, o mercenário não era pastor. Ele era um covarde. E todos foram. Desde Adão até Jesus, todos foram. Ninguém. Todos cederam ao pecado. Todos sucumbiram. Mas Jesus não. Jesus se mostrou de forma diferente. Pastor Viana, se a palavra soa de pejorativa, é legal chamar pastores de mercenários? Não, não, não. O pastor Lincoln está totalmente equivocado, né? Ele construiu uma ideia de que se a gente vai receber lagarardão, e se a gente hoje que recebe um saldo aqui da igreja aqui, é mercenário. Não tem nada a ver. Entende? O que a Bíblia vai ensinar categoricamente para os obreiros é que o obreiro, ele é digno do seu salário. Jesus vai falar isso lá em Lucas 10, que não pode atar a boca do boi enquanto trabalha. Isso não tem nada a ver com o sistema de cenário. Mas pastor Junior Viana, se eu pegar esse texto falando que o trabalhador é digno do seu salário, vai entrar dentro da teoria dele. Entendendo que o mercenário está trabalhando por um salário. Se o trabalhador é digno do seu salário, em uma tradução... Então, na minha visão, se me permite, é digno do seu salário, porque quem está falando aí é o sumo pastor. Ele é digno. Ou seja, na minha visão, ele não trabalhou por isso. Então, ele é digno. O mercenário trabalha já, quanto que eu vou ganhar no final? Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação Fui escolhido pra mudar essa nação